E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Gente, hoje nós viemos com uma receita crocante. Hoje nós vamos fazer uma pelinha de porco apururuca, aquela que a gente come num boteco, como tira gosto. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você inscrever-se no nosso canal, você que não é inscrito. Dá um like nos nossos vídeos, deixar um comentário que é muito importante pra gente. Uma sugestão de receita e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim a gente começa a nossa receita. Então pessoal, pra fazermos a nossa pelinha poruruca, nós vamos estar utilizando um quilo de pele. Observem que é sem o tocinho, ela tá bem limpa. Isso aqui é porque eu tenho um bom açougueiro, que é o Tiãozinho, lá do açougue Rodrigues, lá no bairro Fernão Dias, aqui em Belo Horizonte. Que cuida bem das carnes que eu compro, então são carnes de primeira que eu compro com ele e ele prepara tudo direitinho aqui pra mim. E também vamos estar utilizando a banha de porco, que é pra fritar a nossa pele. Aqui eu já deixei ela derretendo, ó, onde nós vamos fritar a nossa pele. Agora vamos deixar ela aquecer bastante aqui e vamos colocar a nossa pele pra fritar. Vamos lá. Então pessoal, a nossa gordura já está aquecendo. Agora nós vamos colocar as nossas peles, ó. Porque aqui agora nós vamos fritar as nossas peles, até elas começarem a querer porurucar. Aí nós vamos apagar esse fogo. Aí nós vamos apagar o fogo e continuar a nossa receita. Então vamos começar a fazer esse processo de fritura e vamos mostrando passo a passo, ok? Então vamos lá. Então pessoal, observem, está no processo de fritura a nossa pele. Está quase no ponto de retirarmos, mas vamos aguardar mais um pouco, ok? Vamos lá. Então pessoal, observem a nossa pele. Ela já está pré-frita, vamos falar assim. Ela já está querendo começar porurucar. Observem. Agora esse é o ponto que nós vamos tirá-la da gordura e vamos deixá-la descansando na geladeira até ela esfriar bem, estiver bem frinha. Aí a gente volta mostrando a segunda parte da nossa receita. Então vamos retirar, ó. Vamos retirar e vamos deixar esfriando. Ó. Que maravilha. Então vamos lá. Então pessoal, depois de deixarmos as nossas pelinhas esfriando bastante, deixamos na geladeira, agora é hora de fritarmos e ver o resultado da nossa receita. Vamos lá. A gordura, eu estou usando a própria gordura, a banha do porco, que nós fritamos tolcinho. Aqui ela já está bem aquecida. Agora vamos colocar as nossas peles para fritar. Vamos lá. Olha pessoal. Vamos ver o resultado da nossa receita. Olha. Olha que maravilha pessoal. Vamos colocando. Observem que ela já está pururucando. A gordura tem que estar bem quente. Olha pessoal, que maravilha. Olha que maravilha. Olha pessoal, como ela vai pururucando. Olha aqui que maravilha pessoal. Olha. Olha que maravilha. Rápido. Ela vai pururucando. A gente deixa aqui uns dois minutinhos. Só a conta dela ficar bem fritinha. Olha aí. Olha como ela pururuca rápido pessoal. Que maravilha. E agora pessoal, nós vamos acabar de fritar as demais e voltamos com o resultado da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, aqui está o resultado da nossa receita. Olha que maravilha. Agora um limãozinho. Vamos colocar um limãozinho na nossa pelinha. E vamos degustar essa maravilha. Que maravilha. E bom apetite. Então pessoal, o que acharam dessa pelinha a pururuca? É um tiragosto maravilhoso. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas antes de terminar, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Dá um like nos nossos vídeos. Deixe o seu comentário, a sua sugestão de receita. Compartilhe os nossos vídeos com os amigos, com os familiares. E também nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau!